Está de noite, anoiteceu Teve que ligar a lanterna do telefone Está na luta aí ou não está ruim? Antigamente minha mãe quando chegava atrás de mim era para dar lapada Nada definido ainda Ainda não Por que acabar primeiro, se eu estou falando? Bota R$2.98 ou R$2.95 para acabar a volta Pior que falta a 2002 ainda Vai sair daqui de meia-noite, uma hora da manhã Tem a 2002 ainda e eu só vou sair daqui para acabar tudo E nada definido ainda galera Aqui vai ser até madrugada Uma pausa para a água de coco Eita lá É isso aí galera Agora é a hora Campeonato lá no mar Acabando em calceta Pior vai comer Abrelima está em festa hoje Desclassificado da 98, da 95, posso filmar a vontade agora? Final da Copa 2002 aí Final da Copa 2002 aí Melhor de quanto? Tira esses papo É isso aí Vem Eu quero pegar a água de coco Vai ser melhor Vem Vem Pô-a aí, por favor Você pode pegar a água de coco Tem uma… E aí, gente, vale. Desculpa aí se eu não me lembrar, porque aí muita gente e tal, mas foi massa, foi massa, foi massa. Parou antes, vocês quiserem, mas tem de novo. É só na Vatafury 3 mesmo que eu sou o monstro. É isso aí, galera. Obrigado a todos, meu povo, cara, eu gostei muito de tudo que eu vim aqui, a recepção foi muito legal, entendeu? Todo mundo muito unido, muito participativo, entendeu? Não teve nenhuma discussão, não teve absolutamente nada, não é muito louco, cara, né? As pessoas são muito acolhedoras aqui, né? A pessoa do Nordeste é isso, cara. É isso aí, galera. Quem quiser jogar máquina linkada, foi a primeira vez que eu joguei, eu nunca tinha jogado. Gero, Gero Games, é o local, beleza? É isso aí, galera. Olha só as belezinhas, daqui a pouco os donos, os donos delas vão chegar, viu? Olha aqui, ó. Eita! Eu não vou ganhar nada. Já fui desclassificado. Olha aqui, ó. Quase perto, meu irmão. Tá quase perto. Acabou, galera. Campeonato da Conf 2002. Já temos primeiro, segundo, terceiro colocado. Vamos falar com os campeões aqui, hein? É melhor, né? É isso aí, galera. Chegou os primeiros campeões aí na noite. Vamos embora. Deixa aí o que vocês acharam aí do torneio. Primeiro, segundo, terceiro. Vocês vão ver aí, se posiciona, hein? Olha aí, galera. É isso aí. Parabéns aos três, tá? Parabéns a todo mundo, hein? Parabéns a todo mundo. Galera, uma salva de palmas. Salva de palmas aí, ó. Parabéns aos três, tá? É isso aí, galera. Uma salva de palmas aqui para os campeões, né? Todos nós somos campeões, né? É isso aí, meu velho. Vamos lá. Agora você... Vamos lá. Quer mandar um beijo para sua mãe, para seu pai? Manda as ordens aí. Fala, meu cara. Minha mãe, eu falei. Fala, minha mãe, da minha mãe, da Elisabeth. Então, é você que vai falar. Ah, o nome da minha mãe é Cruisa. Vou mandar um beijo para ele. Um beijo para minha mãe. Aí, o Kitta, aí, o Kitta. Olha lá, olha. Segura aí, irmão. Tercio, parabéns aí, meu irmão. Obrigado pela força aí, pela presença. Valeu, parceiro. Bastante participativo o pessoal aqui. Brincadeiras à parte. O pessoal bastante participativo, tá? Muito legal aí a interação de todo mundo, velho. Todo mundo. Valeu, valeu, valeu. É isso aí, meu velho. Todo mundo aqui muito participativo. E parabéns a todos. Eu acho que o único cara que está aqui sendo, que está aqui sendo um troféu, é isso aí, velho. É isso aí, meu irmão. Parabéns aí, parabéns. Valeu. É isso aí, meu irmão. Como é teu nome? Diogo, velho. Diogo. Diogo Maranguato Matador. Vem aqui buscar o troféu, velho, velho. É isso aí. Valeu. Uma salva de palmas aí, pessoal. O pessoal aqui, ó. Eles merecem, né? É isso aí, galera. Todo mundo ali, parabéns, velho. Todo mundo ali, parabéns aqui. Terceiro lugar. Fizendo o troféu. Fizendo o troféu. Muito obrigado a todos aqui. Volto já. Fizendo o troféu. Vou chamar a Simba para jogar com ele. Só tem uma coisa para dizer, meu irmão. Ready, go! Vou chamar a Simba para jogar com ele. Está acabando, meu velho. Toma bateria para aguentar a tarde, meu velho. Toma bateria aqui, ó. O carregador externo. Está terminando. Está terminando, é isso aí, velho. Vamos ficar até o final nessa bexiga aqui. Vamos ficar até o final. E está muito bom. Está muito bom. De coração. Obrigado, meu irmão. É isso, velho. É isso aí, galera. Agora, o da 2002 já foi finalizado, né? Falta agora quem serão os campeões da COF 95 e 98. Os troféus estão ali, né? Olha ali, meu velho. O combate, os combates estão acontecendo ainda, né? As finais estão tudo nas, ó. O pessoal finalizar lá para ver quem são os campeões. Tem aqui um cara conhecido aqui, muito conhecido aí da turma. da turma. Mãozinha aí, bicho de maria. O cara me pegou ali. Meteu a mãozada em mim. Foi uma mãozona. Foi mãozinha, não. Meteu, foi a mão grande mesmo em mim. É isso aí, ó. É isso aí, galera. Quase toalha da noite e o pau tá cantando aqui ainda, ó. É isso aí, galera. O bicho tá pegando aqui ainda, ó. Como é que tamo aí? Sempre final? Final? Sempre final aí. É isso aí. O bicho vai pegar agora, mô. Tá fadinho, filho. Tá melhor do que aquele combate? Tá melhor agora? Rapaz, eu não sei não. Ainda tô naquele voto do teu combate de daí. Foi pão ali, mô, filho. Ali tem pão de mim. É isso aí, gente. Vou ver ali como é que tá noventa e oito. Como é que tá já? Final, semifinal? Como é que tá? Final, final. Final já? Final. Não tem jogo aí. É isso aí, meu velho. A final da Copa 98. O bicho tá pegando aqui. Vamos ver aqui. Quem é o finalista aí? Fala aí. Edmar. E o mestre. Vixi. É isso aí, meu velho. Vamos ver agora o palco da fase. Aqui eu não sou mestre de nada. Aqui eu vim só, olha. E parabenizar os... Na verdade, todo mundo é campeão aqui, né? É isso aí, galera. Acabou aqui a final da Copa 98. Logo mais. Bora. Mostra aqui o campeão da Copa 98. Olha aí, ó. É isso aí, meu velho. Campeão da Copa 98. Maravilha. Maravilha só. Maravilha só. Um do meu. É isso aí, meu velho. Valeu, valeu aí. Parabéns. Daqui a pouco a entrega dos troféus. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Atenção Luciano. Suba aí, meu velho. Fui mais para fazer as honras aqui de entregar os troféus, primeiro, segundo e terceiro colocados na COF98. Cadê os rapazes? É isso aí, beleza, Belote, galera aí, ó. Ainda chegando o final do evento aqui, agradecer ao Augusto aí a oportunidade de colocar as máquinas. É meu primo. É meu primo, né? Da Mix Games, aí o pessoal do Fosfato, o pessoal da Play Lima de Centro, com a matinha de estevo aí, certo? Pessoal aí que estão interessados, colocar as máquinas aqui, colocar essas máquinas linkadas, telão, LCD, Play 3. É só ligar para a Mix Games, que é 8487355. E como eu prometi, primeiro lugar na 98, tá certo, galera, que eu já conheço? Essas duas máquinas linkadas aqui estão lá em cartéis do Porto Gero Games. A galera sabe do Gero Games aí, tá ligado? As máquinas são de um sensor, tá ligado? Tudo tecnologia de ponto e ponta, tá bom? E como eu prometi, quem que ganhasse primeiro lugar, meu parceiro mestre, o velado de Camaragino, do Toma Quebra, animado e acadêmico, do meu carro, o velado é afogado também, ó. Ei, aí o problema é de vocês. Eu prometi que quem ganhasse primeiro ia dar 50 cômodos, tá ligado? Aí, a gente vai brincar que nem em brincamento, carinha de um, carinha de outro, vou soltar o dinheiro e a pau, velho. Eu tô brincando. Eu tô brincando, hein? Tamo aí, tamo aí, velho. Valeu, velho. Viu? Obrigadão, obrigadão, legal. Lá da Caixa Gá aí, também, marcando presença aí. Valeu, Augusto. Mix Games, 8487355, tá bom? Tira a foto aí, velho, aí, ó. Parabéns ao pessoal aí. Organizar aí. O pessoal aí tá terminando ali o King 95. Já tá terminando, já tem já o resultado, já. Já tá quase, né? Aí é melhor de 100. Eu nunca vi demorar tanto nessa 95 lá, hein? Misericórdia, hein? E o parceiro, né? E o parceiro, Paulo, que quem fez as antigas aqui, ó. É isso aí, meu velho. O canal lá pode levar pra tudo lado certinho, tá bom? É isso aí. Hoje foi legal, Augusto. Obrigado, Augusto. Viu? Obrigado, obrigado, coração. Segundo lugar. Segundo lugar, pelo mar aqui, ó. É demais. Vai ganhar um vale-pê pra voltar lá pra... Aí é. Pra ficar. Aí é a falera, a gente. Ei, tem nem vale-pê, mano. Tem, tem agora. Tem uma camisa aí, ó. Camisa tem que ter uma corrida, tem que, ó. Se o marco não quebrar, vai demorar um catébrio, viu? Muito longe, desmerecendo. Aí. Beleza? O terceiro lugar, pelo marinho, ó. Esse é esse aqui, né? O que? O que é o ralinho? Segundo lugar aqui. Segundo? Segura aí. 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 Como uma presença. É nóis? É nóis! É nóis! É, Gusto. Obrigadãozinho. Estamos no primeiro ano, se você quiser, pra gente, primeiro ano, tá? Depois de hoje. É o campeão É isso aí galera Acabou aí O torneio da COF 98 Parabéns aí a todos aí Vai falar o campeão aí O campeão vai falar agora Ele vai falar, ele é tímido, ele é tímido É acanhado o rapaz É isso aí galera Estou perto daqueles campeões aqui Os caras jogam muito bem, muito bem Eu não conhecia nenhum deles Eu não sou conhecido na COF 98 Eu não sou conhecido Os caras jogam muito bem Agora estão com medo da câmera Pelo amor de Deus Se apresenta aí É nóis parceiro, muito obrigado aí É evento bacana, valeu Foi muito bom mesmo O mestre aqui é um evento que é muito top Show de bola E agora eu estou querendo um dos deuses Pra ele passar O desafio foi lançado O desafio está lançado Que pretensão hein É isso aí galera É isso aí É isso aí meu velho O cara tem que enfrentar tudo mesmo É isso aí Vou querer falar aqui um pouquinho com o Helmuton É isso aí pessoal Olha aqui o pessoal Helmuton que ajudou bastante Está falando aí com o Augusto Muito obrigado aí por vocês poderem participar É isso aí É isso aí meu velho Fala um tempo aí Eu gostaria de parabenizar esse evento Que o pessoal tem um pé muito grande Aqui em Pernambuco tem muitos players de COF que não são tão valorizados Agora se esse evento crescer vai ser bem melhor Porque aqui em Pernambuco Os players vão ser muito bons E ele vai crescer E com certeza vai crescer Porque eu tenho fé E tudo com Deus na vida É isso aí meu velho Valeu É isso aí Muito obrigado aí pelas palavras Muito gratificante mesmo É isso aí pessoal Olha aí Ainda falta mudar 95 Estamos finalizando aí o torneio da COF 95 É isso aí meu velho Prepare sempre fé em Deus primeiramente E siga em frente É aí galera Vem pra cá Vem pra cá Primeiro, segundo, terceiro lugar do King of Fighters 95 É isso aí galera É isso aí galera Finalizando aqui o torneio O torneio e as brincadeiras aqui Já aconteceu a entrega dos prêmios Primeiro, segundo e terceiro lugar COF 2002 COF 98 E agora vamos entregar os prêmios dos campeões Primeiro, segundo e terceiro colocado Respectivamente Da COF 95 Vamos lá pessoal É isso aí galera Vamos lá Entregar agora Primeiro lugar Segundo e terceiro Parabéns Obrigado velho Obrigado velho Obrigado Esse aí é o campeão aí da COF 95 O pequeno mestre O pequeno mestre Jogou muito Jogou demais Valeu galera Fala as palavras aqui Aí a foto aqui Quem quiser bater a foto Aí mostra a foto É não que ataca A camisa Ele vai falar agora Rapaz Boa noite a todos Eu queria agradecer aí Pela participação No torneio Primeira indução aí Abrindo o Game Fest Foi um prazer aí né Compartilhar com a galera aí Todo mundo aí Nas antigas E é isso aí Vamos arrumar o segundo evento aí Vai ser melhor ainda Obrigado aí a todos É isso aí Falou campeão aqui Uma salva de palmas aí pessoal Os remanescentes ficaram né O finalzinho Vale muito Chegou na final E ganhando muita gente Muita gente forte Pra chegar até a final É isso aí meu Parabéns aí Muito respeito Segundo O vice-campeão Agora vai falar Algumas palavras E eu vou ser premiado Pelo pequeno mestre Aí galera Só queria dar um alô Aqui pra eu Diz que eu tô vendo ele aqui Meu amigo Não foi dessa vez não Um dia você sobe aqui viu Tá bom Só brincadeira Só brincadeira É isso aí pessoal Augusto aqui Conseguiu Terceiro lugar Na COF 95 Ele vai Deixar umas palavras Aqui Olha pessoal Olha a máquina Indo embora ali É isso aí Valeu aí Valeu pessoal Obrigado aí Levanta a máquina Lincada aí Fiz a alegria da galera Obrigado aí Mais uma vez Boa noite Deus abençoe a todas E até para o ano Se Deus quiser Tchau Valeu Valeu pessoal